A yoga surgiu há mais de 5 mil anos na Índia. O objetivo é deixar o corpo e a mente em harmonia. Traz muitos benefícios à saúde e está muito ligada à meditação. Na próxima segunda-feira, dia 21 de junho, é comemorado o Dia Internacional da Yoga. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora Ana Rose Teto. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Helene? Tudo jóia. Ana, tem muita gente, eu já vou começar falando, porque muita gente fala assim, Ah não, esse negócio de fazer yoga eu não dou conta, porque eu me estresso, porque eu não consigo respirar. Mas é o tempo de cada um, né? Na aula tem uma coisa muito importante, assim, um vai estar com a perna lá em cima, outro vai estar no meio, outro vai estar embaixo, não é isso? É isso mesmo, Helene. Primeiro, agradeço o convite e estaremos mesmo comemorando o Dia Internacional do Yoga, o Dia Mundial do Yoga. E, realmente, o yoga é algo que, quando a gente pensa ou alguém fala do yoga, a gente imagina logo as posturas, né? E, justamente, aquelas posturas mais difíceis. É que todo mundo só mostra as mais bonitas, né? Que são as difíceis de serem feitas. E todo mundo acha que tem que fazer aquilo amanhã, né? Exatamente. E o yoga é uma conquista, né? Assim como a vida. E a gente começa com posturas bem fáceis, né? E o yoga, ele diz respeito muito à mente também, né? As nossas emoções, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, através do yoga, que é uma ferramenta que a gente tem para poder manter uma vida mais equilibrada, harmônica, a gente começa com as posturas. E aí, através delas, que são as asanas, a gente vai observando, sentindo o nosso corpo. E, através desse exercício diário, né? A sadhana, que é o que a gente deve executar todos os dias, pelo menos um pouquinho das posturas, a gente vai conseguindo fortalecer o corpo, trazendo flexibilidade. Flexibilidade, assim, uma melhora orgânica total, né? Biomecânica. E, através disso, a mente também. Porque a gente vai se concentrando. Existem as técnicas respiratórias que também favorecem e são importantíssimas para essa conquista, né? Ana, você também é professora de educação física, né? Personal. E a gente percebe no yoga e nas aulas também, tipo assim, muito da nossa não flexibilidade vem de uma rigidez que não é só da musculatura. Isso tem uma relação grande? Exatamente. A gente pensa na rigidez como, olha, parei e não estou fazendo nenhuma atividade. Ou, pelo contrário, a pessoa que faz muita atividade, né? Ela trabalha com muita sobrecarga, também traz rigidez. Mas a rigidez maior é a interna, né? Quando a gente tem essa rigidez de talvez não ceder aquilo que a gente não queira ver, né? Por isso que aí entra o yoga. O yoga é olhar para dentro. E o nosso corpo demonstra isso. Quando a gente não quer dar essa olhadinha para dentro, a gente acaba enrijecendo. E isso vem através do corpo, né? Demonstrado através das posturas. E aí a gente não consegue chegar na postura, ficar rigidez. Aí tem, assim, alguns alunos que falam, eu não consigo fazer isso nunca, mas ninguém sabia fazer. Você vai cedendo aos pouquinhos. E você vai se observando e você vai percebendo que você pode ceder. E assim como você cede no teu corpo, nessa rigidez, na postura que estava muito forte ali, você vai cedendo também alguns olhares que você não se permitia. Para a vida. Para a vida. E aí a tua mente começa a ficar melhor, porque você, a princípio, você olha e gradativamente você vai aceitando, assim como a postura vai entrando devagar e vai cedendo devagar. Você falou do olhar para dentro, né? Uma das regras do yoga é não ficar olhando o que o outro está fazendo para ver se está esticando mais que a gente, né? Se está conseguindo fazer a postura melhor, né? Essa é a guerra do ego, né? Porque a gente olha para o outro e muitos têm, assim, falam, eu não vou, Ana Rose, porque eu tenho vergonha, não sei fazer. E aí, o que que acontece? O yoga é realmente o oposto. Você entra na sala, no estúdio e você vai olhar para você. E você vai aprendendo que esse olhar é só para você. É através de você ir se auto-observando, se permitindo, você vai alcançando as posturas. E não vai olhar para o outro, porque senão aí se torna uma competição. E aí é não yoga, né? O yoga é o olhar para si, você vai estar fazendo o melhor possível, que é a perfeição que existe em você já. E você vai se permitindo gradativamente e você vai fazendo o melhor possível daquele momento. E está tudo bem. E uma das coisas também importantes é a gente não querer puxar demais, né? Porque se você não compara, se você está com você, você se compara só com você e vai devagarinho. É, exatamente. Aí entra um dos princípios, né? O primeiro dos yamas, que é a rensa, a negação, rensa, violência. Então, é a não violência. É o primeiro código de ética de conduta externa. Assim, você não pode, não deve se auto-agredir. Então, dentro ali do yoga, você está no teu tapetinho, você vai fazer o melhor possível, mas vai no limite de hoje que está tudo bem. E aí, quando você enrola o tapetinho e vai para casa, você leva também esse ensinamento para a tua vida lá fora. Porque o ahimpsa, a não violência, ela diz respeito a você não se violentar no tapetinho, quando você está praticando. Mas também é você não violentar o outro. E você leva como uma atitude, né? Para a tua vida lá fora. E aí tem a parte da meditação, que eu ouço muito gente, que eu falo assim, ah, eu não consigo meditar. Ah, eu não consigo, não consigo meditar, porque eu sou muito agitada. Todo mundo consegue? Todo mundo consegue, sim. E todo mundo é agitado também. Assim, quando eu digo que todo afirmo, né? Que todo mundo é agitado, é no sentido de... Quando nós iniciamos, pensamos em meditação, ninguém consegue ficar parado. Os pensamentos vêm, né? O que a gente vai percebendo na meditação? Que você fique, a princípio, cinco minutinhos paradinho. Os pensamentos vão vir. E você vai aprendendo a ter o foco primeiro na tua respiração. Então, é uma técnica que você vai desenvolvendo. Você coloca atenção na tua respiração, os pensamentos vêm. Você vai observar que eles vêm e que eles passam. E aí, você vai aumentando gradativamente esse tempo entre um pensamento e outro. E você vai permanecendo. E quando você menos percebe, você vai ver que você consegue ficar um pouquinho mais. E daqui a pouco, um pouquinho mais. E vai ampliando, né? E a meditação é essa tranquilidade, essa calma, essa paz. Que você vai gradativamente adquirindo. Mas é um exercício diário. E que traz um resultado maravilhoso na vida, né? Excelente. Que a gente faça uma meditação ao acordar. Inicia lá com cinco minutos. Depois aumenta um pouquinho. O teu dia é outro. E também, durante o dia, você pode, deve fazer. Ao dormir, antes de dormir também. Favorece muito, melhora muito o sono. É importante não se cobrar tanto, né, Ana? E ir trabalhando devagarinho mesmo. É, porque a gente também pensa assim, ah, não consegui. Não é assim. A gente não vai conseguir mesmo no começo. Então, a gente tem que ter a consciência que a gente não consegue no começo. Mas a gente vai partir desse princípio e vai conseguir. E é um exercício. Tenha paciência. Autocuidado. Autoaceitação. Eu realmente penso que eu não consigo. Mas eu vou conseguir. Então, te acolha. Vai com calma com você. Aceita que você vai conseguir, sim. E nos dias de hoje ainda isso é perfeito, né? É, favorável. Muito favorável. Ana, quem quiser tirar dúvidas, de repente, pode conversar contigo pelo Instagram? Pode, eu estou no Instagram, é o estúdio, arroba, estúdio de Yoga Shanti, ou arroba, Ana com dois Ns, Rose e Teto. Tá, jóia. Muito obrigada pela participação mais uma vez com a gente.